A Organização das Nações Unidas afirma que 75% dos cultivos destinados à alimentação humana dependem das abelhas. Diante deste cenário e da importância da preservação deste inseto, a Frente Parlamentar Mista da Apicultura e Melipolicultura realizou uma reunião de trabalho na Assembleia Legislativa. Dentre os temas abordados no encontro, está o aumento da mortalidade das abelhas causado pelo uso de agrotóxicos. Matheus Mazon, responsável pela fiscalização de insumos agrícolas da SIDASC, elencou a importância do controle de utilização de agrotóxicos no âmbito estadual. Nas análises de resíduos que a gente faz nas abelhas que foram encontradas mortas, aparecem resíduos de agrotóxicos. Aí a SIDASC começa todo um trabalho de investigação nas propriedades do entorno, no local da coleta das amostras, para averiguar se houve ou não o uso irregular de agrotóxicos, principalmente a questão dos inseticidas. E aí, constatado o uso irregular de agrotóxicos, conseguindo apontar o responsável, a SIDASC toma as medidas administrativas, como aplicação de infrações, entre outras coisas, encaminha os processos para o Ministério Público do Meio Ambiente, para o Ministério Público, para tomar as medidas civis ou criminais. E esse, basicamente, seria o trabalho que a SIDASC realiza nesses momentos. O presidente da Federação de Apicultores e Mel e Policultores do Estado, Ivanir Sela, destacou a qualidade do mel produzido em Santa Catarina e a quantidade de exportação, que alcança a marca aproximada de 8 mil toneladas por ano. Santa Catarina é um dos maiores produtores do Brasil e também um dos maiores exportadores. O Brasil é um país importante na apicultura, oitavo produtor mundial, oitavo exportador, e deve chegar nos próximos anos, a quarto, quinto colocado. Lançada em julho deste ano, a Frente Parlamentar tem como objetivo garantir os direitos dos produtores de mel, fiscalizando as atividades de criação da abelha de modo sustentável. O coordenador da Frente afirma que o setor é importante para o movimento da economia no Brasil, além de ser a principal fonte de renda de diversas famílias. Os apicultores e mel e policultores, eles atuam muito fortemente em Santa Catarina, no Brasil. Existe a importância econômica, mas existe a importância ambiental, porque eles são uma atividade preservacionista. E isso tem que ficar claro para todos. Portanto, nós estamos aqui para alavancar, para discutir, levantar os pleitos, encaminhar para que a gente possa alavancar o setor em Santa Catarina e no Brasil.